Fala aí galera, beleza? Pessoal, vocês sabiam que o ator hollywoodiano Keanu Reeves, ele é dono de uma fábrica de motocicletas artesanais? Pois é galera, o astro aí de Matrix é fundador e proprietário da Arc Motorcycle, lá na Califórnia. E a empresa, ela começou as vendas de uma motoca chamada Arc 1S, ou Arch 1S, não sei a pronúncia aqui. Mas vamos tratar como Arch 1S, que é uma Sport Cruiser, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então bora para o papo de motocas. Meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Então pessoal, a Arch Motorcycle, empresa de motos artesanais fundada pelo ator Keanu Reeves, Um Sociedade Vungard Hollinger, em 2011, lá na Califórnia, vai produzir em série uma motoca chamada Arch 1S. E essa motoca pessoal, é simplesmente espetacular. Um protótipo dessa moto, galera, já tinha sido apresentado lá em Milão no ano de 2017. Mas a nova 1S, ela é bem diferente do protótipo lá de Milão. Começando aí pela posição do banco, mais alto e que remete a uma maior esportividade. E o apoio dos pés também mudou e está mais centralizado. Mas vamos aí parar de lenga-lenga e ver as especificações dessa máquina, né? Pessoal, começando aqui pela suspensão, a Arch 1S, ela é equipada com garfo dianteiro e monoamortecedor traseiro ajustável. Ambos aí da Hollins, da sueca Hollins. Os aros, pessoal, são fabricados em fibra de carbono e os freios com ABS lá da Bosch, em conjunto com um par de discos e pinças de seis pistões na frente e um disco único com quatro pistões na traseira da motoca, viu? E o painel dessa motoca, galera, é todo digital e ele é bem grande, parece uma TV aí. E o motor, Alexandre? Galera, no coração dessa motoca da Arch 1S, tem um enorme aí V-Twin de apenas 2.032 centímetros cúbicos, que entrega míseros 124 pocotózinhos de potência e um torquezinho de apenas aí 15,91 quilograma força a metro de torque. É um animal esse motor. E essa motoca, galera, ela pesa aí pouco mais de 255 quilos. E o preço, pra quem quiser ter esse brinquedinho na garagem, é de míseros 128 mil dólares. Uma bagatela, né, galera? Pra vocês terem uma ideia, 128 mil dólares equivale a mais ou menos 672 mil conto de réis da Bananolândia em conversão direta. E você, meu amigo, que limpa o seu bumbum com nota de 200 reais? Mas, saiba que a versão de produção já tá disponível pra encomenda desde o dia 13 de outubro deste ano. Então, corra pra não ficar sem a sua! E aí, galera, o que é que você achou da Arsh 1 SA Moto do Keanu Reeves, da empresa do Keanu Reeves, do Astro de Matrix? É cara pra dedéu, né, galera? É, mas é isso aí, é moto exclusiva, é moto feita pra um público desse, tamanhozinho. Pouca gente aí que tem bala na agulha. Tipo aí, um shake do petróleo, ou então um magnata lá, americano dos diamantes. É essa turma aí que vai comprar essas malas, né, galera? Não é pra gente, não. A gente só vai poder olhar por foto e olha lá. E digam aí o que é que vocês acharam dessa motoca nos comentários, vamos trocar uma ideia. Afinal de contas, falar de moto aí é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. Pois, pessoal, queria aqui agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês dão pro canal do Casal da Estrada. Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri